Eu cheguei ontem, em Chicago, pra ver a Jess. Eu trouxe o café. Café? Obrigada. A Jess é a primeira mulher com quem eu saí depois que eu me divorciei da Larissa. E ontem à noite, a Jess ficou irritada comigo porque eu não contei pra minha mãe sobre ela. Mas quando chegamos no hotel, ela esqueceu bem rapidinho. Ah, olha! E nós fizemos sexo. Foi ótimo. Mas hoje de manhã, as coisas estavam estranhas entre a gente. Então, eu nem sei o que esperar dela hoje. O que você quer fazer hoje? Ontem você disse no carro que a sua mãe não sabe nada sobre mim, certo? Mas um dia você vai falar, né? Mês que vem, ano que vem. Ah, eu... Eu não sei. Você não sabe, Colt? Bom, você precisa entender. Eu não quero contar pra minha mãe que eu tô namorando. Não ainda. Eu não queria que isso estragasse a minha noite, porque eu queria sexo. Mas eu sinto que o Colt não gosta de mim. Você tem que falar pra sua mãe que você tem uma namorada nova e que ela é brasileira. Não é que eu tenha vergonha de você ou que eu não ligue pra você. Eu só não quero que a minha mãe se preocupe ou ache que é estranho isso. Eu não tinha saído com ninguém desde o meu divórcio com a Larissa. E eu tenho medo que a minha mãe ache que é muito cedo pra eu namorar outra brasileira. Eu sou uma boa pessoa. Sou bonita, divertida. Então fale com a sua mãe, tá? Promete? Tá, eu prometo. É bem bonito aqui, né? É, lindo. Eu tô ansioso pra explorar Chicago hoje. E eu espero conhecer um pouco melhor a Jess. O que você acha do watercats? Eu nunca andei num desses. Nossa, mas tem que andar, é legal. Dia bonito, namorado legal. Boa garota. Boa garota não, namorada. Eu tenho uma pergunta. Você já namorou aqui nos Estados Unidos? Já. Já? Seis ou sete. Peraí, sete namorados em seis meses? Qual é o problema? É que eu gosto de namorar pra melhorar o meu inglês. É a melhor forma. Eram caras brasileiros ou eram norte-americanos? Ontem à noite, você me disse que os homens brasileiros, na primeira noite, já querem te beijar e até dormir com você. Deixa pra lá. Ai, Jess. Eu tô com ciúme. Por quê? Foi antes de você. Você teve uma história antes de mim e eu tive uma história antes de você. E como eu sou diferente? Você gosta de sexo. E eu também gosto. Então, mete. Eu gosto de transar com o Colt, porque na cama sou eu que mando. As brasileiras adoram sexo. A minha ex-mulher não adorava sexo e ela é brasileira. Impossível. O que aconteceu com a sua ex? Não deu certo? A Jess não sabe muito sobre a Larissa. Eu acho que o meu antigo relacionamento pode depor um pouco contra mim. E eu não quero parecer um idiota. Por que é tão difícil pra você falar disso? A minha ex-mulher foi presa três vezes por violência doméstica. O quê? É. O quê? Três vezes? Três vezes. Nossa Senhora. Ela não conseguia controlar a ansiedade e a raiva. E eu sofria muito com isso. No fim, eu acho que ela só queria me usar, sabe? Ela queria vir pros Estados Unidos e... E viver a vida dela. Nossa. Eu sinto muito por essa situação, porque... Você é um cara legal. Uma boa pessoa e... Eu sinto muito. O Colt tem uma vida nova agora. E eu não gosto desse problema do passado. Mas... Tudo bem. Ficou no passado. Você tá livre agora. Eu tô livre agora. Ainda bem que finalmente eu contei a Jess sobre o que aconteceu entre eu e a Larissa. Eu tava meio envergonhado de contar, mas ela me apoiou e isso foi muito importante. Eu gosto muito dela e eu não quero fazer nada que estrague o nosso relacionamento. Você tá animado? Eu tô. Muito animado. Você vai conhecer as minhas amigas. Esta é a minha última noite em Chicago. Então eu vou hoje com a Jess num bar pra conhecer as amigas dela, que por acaso são brasileiras. É muito importante eu dar uma boa impressão pra Jess e pras amigas dela. Eu quero que elas gostem de mim. Oi! Oi! Que bom te ver! Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Oi, Jack. Eu sou o Colt. Prazer. Saudade! Saudade! Eu tenho muitas amigas em Chicago. Todas trabalham como au pair e são brasileiras. Saúde! 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 Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Eu quero que o Colt conheça as minhas amigas porque elas são importantes pra mim. De onde você é? Eu sou de Las Vegas. Uh! Las Vegas! Você quer conhecer? É! E como que vocês vão fazer com a distância? É. Olha, se eu não quisesse um relacionamento com a Jess, eu não teria. Ter uma namorada em Chicago? Mas pra que isso? Porque meu sexo é bom. Uh! Bom! Pois é, amiga, brasileira. Você mora com alguém? Uh! A minha mãe mora comigo. Eu cuido dela. Ah! Hum! Desculpa perguntar, mas quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. 34? Ah, e na minha opinião, esses caras ainda morarem com a mãe é meio estranho, sabe? Mas ele não contou de mim pra mãe dele. E só porque eu sou brasileira. Ah, isso não é legal. Não é não. Olha, pra ser justo, a minha ex-mulher é brasileira. Nós acabamos de nos divorciar. E não terminou nada bem. E o que houve pra você... A gente brigava muito. E ela tava sempre... E você acha que isso pode acontecer com você e com a Jess? Ah, eu espero que não. Quer dizer... Até aqui tá tudo bem, né? Ele fala que não vai me machucar, mas ele tem uma amiga dele que fica ligando pra ele o tempo inteiro. Diz ele que é amiga da academia. Desde quando ele vai pra academia? Mas não tem o nome dela? Vanessa. O que que tem a Vanessa? O coach tem uma amiga chamada Vanessa. Ele me disse que eles não tem nada, são só amigos. Mas ela liga pra ele o tempo todo. Por que ela liga pro meu namorado? A Vanessa te liga o tempo todo. Quem é essa menina? Ela é só uma amiga. Aham. Eu fiquei amigo da Vanessa quando eu iniciei o meu divórcio da Larissa. Nós começamos a conversar na internet sobre o meu casamento em crise e ela me apoiou muito. A Jess não conhece a Vanessa, mas eu acho que ela pensa que eu tenho um caso com ela. Mas a Vanessa é só uma amiga. Se você magoar minha amiga... É, você vai ter um problema com a gente. Um problemão. Eu conversei com a Jess sobre a Vanessa. E eu disse a ela que eu não ia mais conversar com a Vanessa. Mas eu não vou parar de falar com a Vanessa agora. Eu sei que é errado mentir pra ela, mas eu precisei pra não estragar o nosso relacionamento. Mas eu tenho uma pergunta. Eu não sei muita coisa sobre a Jess, então vocês podem me contar, será, alguma coisa sobre ela? Sobre o passado dela? Ela não me conta quase nada sobre o passado dela no Brasil. Por que o passado no Brasil? Você tá preocupado com o passado da Jess? Olha só a sua ex. Você não tem nada que reclamar da Jess. Ela é ótima. Vai por mim. Ela não tem filhos, não tem nada, então. É, não tem filhos. Ela é solteira. Ela tá livre pra você. A Larissa tinha muitos segredos do passado e eu fiquei desconfiado. As amigas da Jess ficaram todas na defensiva. E eu acho que a Jess pode estar escondendo alguma coisa de mim. Beleza, casal. Eu quero que vocês sejam felizes, tá? Vocês têm algum plano pra hoje à noite? A gente tem uma festa brasileira pra ir hoje. Uma festa brasileira. É, vocês precisam ir. É, vamos. A música brasileira vai ter diversão. Ah, meninas, é que eu tô meio cansado. Eu só queria voltar pro hotel, sabe? Colt, é sábado à noite. A noite tá, né? Você acha tão desanimado, Colt? Eu tô cansado e tá legal aqui, ó. Como você é velho. Nossa. Eu fiquei chateada porque o Colt parece um vovozinho, só quer ficar em casa. Eu não sou brasileiro, eu sou americano, gente. Mas você tá namorando outra brasileira. Não interessa, ela tá namorando um norte-americano. Na minha cabeça, minha última noite com a Jess seria ir tomar alguns drinks em algum lugar calmo e depois voltar pro hotel e fazer sexo. Eu não quero sair com as amigas dela. Ela pode fazer isso durante a semana. Você quer mesmo sair com as suas amigas? Qual o problema? E me deixar? Não. Por quê? Eu não quero isso. E ela precisa ir com você e te seguir? Mas por que não? Você quer controlar ela? É. Eu só disse pra ela que eu não quero que ela vá. Tudo bem, mas você não quer ir. Ela quer ir. E o jeito que ele falou, não, você não vai pra festa. Eu acho que os homens não têm que controlar as mulheres, então eu não aprovo. Eu não tô entendendo porque você quer controlar a minha amiga. Nós somos um casal. Não somos casados, mas temos um relacionamento. Ah, tá? Agora vocês são um casal. A sua mãe nem sabe dela. Jess? Eu não sei, gente. Jess. Jess, olha pra mim. Chega. Ele precisa... Eu preciso... Me dá um minuto. Me deixem em paz. Jess. Me deixem em paz. Dá um tempo pra ela. Reizeria. Você não sabe quem é a minha irmã. Ela não conhecida. Ele precisa de sua mãe. Mas eu não sei. Ele precisa de nossa пит Fridays. Abertura